O governo federal inaugurou uma nova estação de veículos leves sobre trilhos em Cajupiranga, que integra a linha branca da Companhia Brasileira de Trens Urbanos. A meta é garantir mais mobilidade para a população da região metropolitana de Natal, no Rio Grande do Norte. A nova estação de trem da cidade de Parnamirim fica numa região carente de transporte público. Até então, a população contava com poucas linhas de ônibus. Isso aí vem beneficiar a massa mais necessitada, que é o trabalhador que usa esse meio de transporte tão bacana que chegou através do governo federal. Bom, é o preço que eu economizo, né? O trem é R$ 2,50. Eu pago R$ 5,00, ida e volta. Se eu fosse pagar o ônibus, seria R$ 10,00. No trem você chega na estação, você se sente seguro lá dentro e você tem o tempo certinho que você vai sair e o tempo certinho que você vai chegar. A entrega da estação Cajupiranga marca a conclusão do trecho 1 da linha férrea da Grande Natal. A expectativa é que essa linha vá beneficiar 11 mil passageiros. O trecho 1 atende a cidade de Parnamirim com 3,4 quilômetros de trilhos. Outros dois trechos estão em construção e devem ser concluídos em setembro. Os três trechos vão somar 23,4 quilômetros de vias, desde a estação de Parnamirim, passando pelo município de São José de Mipibu, até chegar à cidade de Nísia Floresta. Ao todo, o investimento federal na malha férrea do Rio Grande do Norte será de R$ 90,7 milhões. São oito estações, são 30 composições, são três vagões, a maior infraestrutura ferroviária do Nordeste brasileiro na região metropolitana de Natal. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, anunciou que os passageiros vão contar com Wi-Fi dentro dos trens. Eu estou fazendo um estudo para colocar internet em todos os trens durante todo o funcionamento. Os trens terão internet para as pessoas.